desabou e os escombros atingiram uma outra casa. Uma criança dormia em um dos cômodos atingidos. Os detalhes você vai ver no 30 minutos dessa sexta-feira, 1º de novembro, e você vai ver também que uma operação aconteceu da Polícia Militar em São Gotardo para prevenção de homicídios e roubos. Demora e burocracia na transferência da Câmara Municipal para Palácio dos Cristais. Mudança deveria ter evitado, poderia ter evitado a depredação no prédio histórico. E quais são e como ter acesso aos serviços disponíveis no CRAS? E tem estreia de circo nesta sexta-feira em Patos de Minas. Os detalhes e mais informações você acompanha agora, porque o 30 Minutos já está no ar. Nesta quinta-feira em São Gotardo, a Polícia Militar realizou uma operação de prevenção a homicídios e roubos e controle da desordem. A ação contou com reforço de policiais de Patos de Minas. Foram realizadas fiscalizações de trânsito e abordagem de motociclistas. Vários condutores foram flagrados sem habilitação e autuados. Sete motos foram removidas devido a irregularidades, como escapamentos adulterados e ausência de itens obrigatórios. E você viu que o Pix mudou? Você tentou fazer alguma transferência de mais de 200 reais e não conseguiu? É porque a partir de hoje algumas regras mais rígidas passam a valer, com o intuito de garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Agora, em um dispositivo em que o cliente acesse a conta bancária pela primeira vez, cada transação terá limite de até 200 reais. O usuário poderá realizar várias transações nesse caso, mas com limite de mil reais por dia. Ou seja, não é mais possível criar uma nova conta, uma nova chave Pix e logo em seguida fazer uma transferência de alto valor. Essas mudanças prometem evitar que aconteça fraudes como as que os golpistas usam links falsos, enviados por e-mail ou mensagem para capturar o login e a senha dos clientes, passando a fazer transferências a partir de seus próprios aparelhos. Além disso, o Banco Central anunciou outra mudança, mas dessa vez para os bancos. Eles terão que adotar soluções de gerenciamento de fraude capaz de identificar transações de Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente. As instituições bancárias também deverão verificar semestralmente se os clientes têm marcações de fraude no sistema do Banco Central. Outra mudança no Pix está prevista para acontecer em meados de junho do ano que vem, o Pix Automático. Essa modalidade deverá facilitar as cobranças recorrentes de concessionárias de serviço público, como água, luz e telefone. Agora 11 horas e 33 minutos, o programa vai para um rápido intervalo e na volta a gente mostra quais são e como ter acesso aos serviços disponíveis no CRAS. Atenção pais ou responsáveis, na próxima segunda-feira começa a campanha de multivacinação em Minas Gerais. O foco da campanha de multivacinação é a atualização da caderneta de crianças e de adolescentes menores de 15 anos e aumentar as coberturas vacinais contra doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação, como tuberculose, hepatite B, rotavírus humano, meningite C, poliomielite, febre amarela e outras infecções que causam graves sequelas e mortes. Em Patos de Minas, todas as unidades de saúde da família estarão empenhadas na campanha que vai de 4 a 29 de novembro. E a meta é alcançar 95% de cobertura para todas as vacinas em todas as faixas etárias, conforme preconiza o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada para serviços de assistência. Diversos serviços e programas são oferecidos e você pode ter acesso a esses benefícios. O CRAS é uma unidade de proteção social básica que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais para a área em que atuam, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O CRAS é a porta de entrada dentro da assistência social. Todas as ações da assistência social são trabalhadas dentro desses equipamentos. Lá o usuário, que é o nome das pessoas que nos procuram, chega com as mais diversas demandas, seja isso de uma insegurança alimentar, seja isso de uma vulnerabilidade, de um conflito familiar, talvez de uma dificuldade mesmo de quem cuidar do idoso, de uma situação mesmo, talvez com uma dificuldade com uma pessoa com deficiência ou uma situação relacionada à criança. Lá é a nossa porta de entrada para todos os encaminhamentos. Se chegar lá talvez uma violência, uma ação de abuso ou uma negligência e for identificado que o CRAS não é suficiente para poder fazer esse atendimento, ele vai encaminhar para o CREAS. O CREAS já vai estar em um atendimento mais elevado, que é o média complexidade. Em Patos de Minas, o CRAS atua em quatro extremidades com o objetivo de se tornar cada vez mais acessível para a população. Independente de qual seja o seu bairro, existe uma unidade mais próxima. Então nós temos um aqui mesmo na região do Cristavo, aqui no final da Avenida Brasil. Nós temos um também lá na questão mesmo do bairro Alvorada, que é o da Zeca Mota. E também nós temos o CRAS que fica lá no panorâmico. Então nós temos quatro CRAS no município. Alguns trabalhos também são feitos na zona rural e em bairros um pouco mais afastados. A gente tem lá também um atendimento lá no Alto da Serra, aquele bairro lá em cima. Ele também tem um atendimento duas vezes na semana do CRAS 2, que vai até lá fazendo esse trabalho com as famílias. Então assim, à medida que a gente vai percebendo a necessidade, nós vamos ampliando esses atendimentos. A palavra-chave que define o centro de referência é a prevenção. O trabalho realizado por eles precisa ser cada vez mais reconhecido e amplamente difundido em busca de mostrar que o acolhimento feito do jeito correto é capaz de mudar vidas e redirecionar histórias. Cada pessoa, se você está passando por alguma situação, se você enxerga uma necessidade de algum tipo de vulnerabilidade ou negligência, não hesite em procurar. Procure o CRAS. As pessoas estão muito bem preparadas para poder atender vocês e é uma garantia de direito de todos. Algumas pessoas até pensam em avô lá no CRAS pedir ajuda. Não é isso. É garantir o seu direito, que é direito seu, é uma política pública construída, que tem recursos direcionados para poder fazer todo esse trabalho. A seguida a gente fala da previsão do tempo para esse início de novembro. Chuva intensa provoca desabamento de muro e deixa três pessoas desabrigadas em João Pinheiro. Em João Pinheiro, a chuva forte na noite desta quinta-feira quase terminou em tragédia. Três pessoas ficaram desabrigadas. A chuva forte acompanhada de vendaval na noite desta quinta em João Pinheiro provocou muitos estragos. Na rua 13 de maio, no bairro Jardim Bela Vista, o muro de dois metros e meio de uma casa abandonada desabou e os escombros atingiram a residência vizinha. Três pessoas estavam na casa. Dois quartos e a varanda com telhas coloniais ficaram destruídos. Uma criança que estava dormindo em um dos quartos atingidos por pouco não ficou ferida. O casal que estava na casa também não ficou ferido. A moto que estava na garagem ficou soterrada e um carro também ficou danificado. Na região de Cachoeira do Garimpo, zona rural da cidade, mais estragos. Parte dessa casa também desabou e atingiu um carro. Ninguém ficou ferido. Sobre a casa atingida depois do desabamento do muro de arrimo da residência vizinha, a prefeitura informou que ações serão tomadas para definir se os custos dos danos serão arcados pelos proprietários da casa abandonada ou pela construtora responsável. O local foi isolado pelo corpo de bombeiros para a vistoria de um engenheiro civil que irá determinar se houve comprometimento adicional da estrutura da residência. O volume de chuva em outubro em João Pinheiro e na maioria das cidades do Alto Paranaíba e Noroeste superou a média histórica. Vamos ver agora os detalhes e a previsão do tempo para o início de novembro aqui na nossa região. A média histórica de volume de chuva em João Pinheiro em outubro é de cerca de oitenta milímetros e no mês passado o acumulado foi o quase o dobro conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Batos de Minas o volume acumulado em outubro também superou em mais que o dobro a média histórica e registrou pouco mais de duzentos milímetros em outubro e os primeiros dias de novembro devem ser chuvosos com pancadas de chuvas isoladas em toda a região. As temperaturas se mantêm como nos últimos dias. Em Patos de Minas a máxima nesta sexta chega a vinte e sete graus e amanhã vinte e oito. Neste sábado varia de dezenove a vinte e nove graus em João Pinheiro. Em Vazante, Lagamar e Presidente Olegário, máxima de vinte e oito graus amanhã. E em Varjão de Minas, mínima de dezenove e máxima de vinte e sete. Agora onze horas e quarenta e nove minutos, nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente fala da estreia de circo nesta sexta-feira em Patos de Minas e sobre a demora e burocracia na transferência da Câmara Municipal para Palácio dos Cristais. A gente tem acompanhado a situação de abandono do Palácio dos Cristais. O prédio histórico tem sido destruído e saqueado, mas tudo isso poderia ter sido evitado se a mudança da Câmara Municipal tivesse acontecido, como foi anunciado há dois anos. O presidente do Legislativo diz que a demora é por conta da Prefeitura de Patos de Minas. Inaugurada em 1969 para abrigar a Prefeitura, a última ocupação do Palácio Dona Filomena de Macedo Melo, antigo Palácio dos Cristais, foi pela Universidade Federal de Uberlândia, que deixou o prédio em fevereiro do ano passado. De lá pra cá, o local que já abrigou a Prefeitura e a Câmara Municipal está desocupado e sendo vítima de furtos e depredações, como fiação queimada, tomadas, luminárias arrancadas, itens saqueados e estruturas quebradas. Há quase dois anos que a Câmara Municipal de Patos de Minas se prepara para mudar para o Palácio dos Cristais. Atualmente, o Legislativo paga cerca de 48 mil mensais no aluguel do prédio da Rua José de Santana. Mas por que essa mudança ainda não aconteceu? Essa pergunta tem que ser feita à Prefeitura, porque todos os passos que eram inerentes e que cabiam à Câmara, eles foram seguidos e foram feitos. Em 2021, quando eleitos um grupo de nove vereadores, fizemos um ofício, encaminhamos ao prefeito, reunimos com o prefeito e solicitamos a sessão do espaço. E o que foi feito? Feita essa sessão do espaço, foi devolvido um milhão de reais para que pudesse ser utilizado na reforma daquele espaço, para que lá pudesse ser a Câmara Municipal. Não está mais sob a nossa tutela, não está sobre a nossa responsabilidade. E após tudo ter sido acertado com a Prefeitura, fica a cargo da Prefeitura a execução do projeto. Isso foi acordado junto ao prefeito. O atual presidente da Casa Legislativa detalhou toda a obra de adequação que foi solicitado pela Câmara Municipal. O projeto que nós fizemos para o Palácio dos Cristais, ele acomodaria os vereadores, assessores, todo o corpo técnico e servidores aqui da Câmara Municipal. As reuniões ordinárias, extraordinárias e demais reuniões aconteceriam no antigo fórum, que fica na contra-esquina, bem próximo, junto a Getúlio Vargas. Até que, no futuro, possa ser construído um novo edifício ao fundo do Palácio dos Cristais, para que possa ter o plenário, os gabinetes, estacionamentos. Uma situação que vem se arrastando desde 2021. Mostra que a obra no Palácio dos Cristais não é uma prioridade para que a Câmara Municipal possa se mudar para o local. Seria uma economia de R$ 50 mil mês que a gente teria, que poderia ser utilizado para educação, segurança, saúde, a priori, a saúde, reforçar isso. Mas, infelizmente, está faltando essa parte dessa empresa dar início. Procurada, a Prefeitura de Patos de Minas respondeu por meio de nota. Está tomando as providências para reforçar a segurança no Palácio dos Cristais e que, nos próximos dias, será realizada uma limpeza no local e a reforma para a utilização pela Câmara Municipal. Com diversas atrações reunidas em espetáculo emocionante, o Circo Estoril está de volta em Patos de Minas e promete encantar o público. A nova temporada de apresentações na cidade começa nesta sexta-feira. E pela segunda vez, Patos de Minas tem a honra de receber o Circo Estoril. Esse espetáculo que promete encantar todos na cidade. Ao meu lado está o Nivaldo, que nos dará mais informações. Nivaldo, o circo se estreia sexta-feira, dia 1º de novembro? É isso aí, né? Nossa grande estreia aqui pela segunda vez nessa maravilhosa cidade de Patos de Minas. Uma grande estrutura, um espetáculo todo renovado. A nossa grande estreia dia 1º, sexta-feira às 20h. O público pode esperar um grande espetáculo. É uma grande estrutura com todo conforto e segurança. Você já pode contar um pouquinho das principais atrações que o Circo tem? Sim, vamos falar um pouquinho, né? Nós temos os campeões mundiais no Globo da Morte com cinco motos. Transformers, o Camaro real que vira robô em pleno palco. Pela primeira vez no Brasil, incrível Homem-Bala, número de ilusionismo, um helicóptero que irá aparecer em nosso palco. E uma coisa diferente que nunca ninguém viu em circo, que é o espetáculo regido por banda ao vivo, não é música mecânica. E onde que o circo está localizado? Nós estamos localizados aqui na Avenida Marabá, aqui em frente ao Tacadão. Quem quiser já garantir o seu ingresso e evitar a fila de última hora, é só entrar no nosso site, circoessorio.com.br. Mivaldo, vamos aproveitar então e convidar o pessoal, né? Vir com toda a família aproveitar esse grande espetáculo. Sim, eu quero convidar toda a população de Patos e aqui da região também, que venha prestigir um grande espetáculo. Será uma curta temporada na cidade, geralmente uns 15 a 20 dias. Nossa estreia é dia 1º de novembro, às 20 horas, na Avenida Marabá. Quem quiser já garantir seu ingresso, circoessorio.com.br. Mivaldo, muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o Jornalismo da NTV. Na 15ª edição da Semana Jurídica do Unipam, o advogado criminalista mineiro Tiago Lenoir abordou os desafios da defesa em casos de grande repercussão. Ele já atuou na defesa de muitos casos emblemáticos, como o do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Elisa Samudio. Um dos principais destaques da 15ª edição da Semana Jurídica do Unipam foi a palestra do advogado criminalista, doutor Tiago Lenoir. Reconhecido por sua atuação em casos de grande repercussão, ele apresentou o tema por trás da cena do crime. Uma análise criminológica do documentário Vítima Invisível, produção da Netflix, no qual participou. O foco da palestra foi o trabalho e as estratégias envolvidas na defesa em processos polêmicos, como o caso do goleiro Bruno Fernandes. Vou falar um pouco do documentário A Vítima Invisível, que fala sobre o caso da Elisa Samudio, um caso bastante emblemático, que academicamente vale muito a pena discutir e assistir o documentário também. Por quê? Porque ele é multidisciplinar. Ele aborda tanto a área do direito quanto a psicologia, da medicina também, na área de psiquiatria, e até mesmo na área de administração, gestão de recursos, gestão de pessoas. O caso do ex-goleiro do Flamengo é talvez o mais famoso entre os defendidos pelo advogado e marcou a história criminal do Brasil. Em 2013, Bruno foi condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa Samudio. Esse caso se tornou emblemático, não apenas pela gravidade do crime, mas também por seu impacto na legislação brasileira. Já tive a oportunidade de fazer 330 plenários de tribunal do júri e todo plenário, todo júri são complexos, né? Mas esse caso, sem dúvida nenhuma, foi o caso que teve uma repercussão nacional muito grande e causou ali uma repercussão. Na época, já se vão 11 anos do plenário ali, mas com certeza esse tempo meu de advocacia foi um dos casos mais emblemáticos, sim. O interesse por casos envolvendo figuras públicas, como o do goleiro Bruno, reflete a curiosidade humana em desvendar comportamentos em situações extremas. Esses casos combinam o fascínio pelo universo das celebridades com o mistério e a gravidade do crime, criando uma narrativa impactante para o público. Mesmo após anos, o caso permanece na memória coletiva, porque aborda temas sensíveis que invocam intensas reações emocionais, como violência e justiça. Além de trazer à tona reflexões sobre o papel da vítima. Ele aborda tanto a parte do crime quanto a parte do esporte. E o futebol é uma paixão nacional. O Flamengo é uma das maiores torcidas do mundo. Então, consequentemente, isso daí causa, sim, uma repercussão muito grande. O crime em si é um crime que causa ali um certo espanto pelas consequências. Até hoje o corpo não foi encontrado, como que se deu aqueles fatos. Então, ele é, sim, um caso que vai repercutir ali durante muitos anos ainda na nossa doutrina penal e processual penal. Para os alunos, a oportunidade de escutar advogados de renome é uma chance de entender melhor o impacto da profissão e refletir sobre questões éticas e práticas. Imensamente gratificante para a gente, enquanto alunos, poder participar de eventos como esses, preparados com tanto carinho, para a gente poder, sim, ter um pouco, abranger nossos horizontes e nossos conhecimentos. Nós, como futuros operadores do direito, que ainda estamos praticando, que ainda estamos estudando, é uma coisa que vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente entender sobre o assunto, para saber como que realmente é um processo civil, como que decorre petição, como que tudo, porque a gente ainda está aprendendo. Então, a gente ainda precisa de mais conhecimento, precisa de mais informações. Na área jurídica, não há como ser um bom profissional se você simplesmente não estudar. participar de um evento desse porte com outros palestrantes de gabarito. Isso daí, para o aluno, na verdade, é levar conhecimento que, às vezes, ele não teria por outros meios. Aqui no Unipam, a gente tem uma concepção de que o conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é compartilhar esse conhecimento com os nossos alunos, para que eles possam, dentro das suas áreas de atuação, provocar algum impacto positivo na sociedade. O 30 Minutos, desta sexta-feira, vai chegando ao fim. Agradeço a sua companhia ao longo de toda essa semana e te espero na segunda-feira, às 11h30, aqui na telinha da NTV.